Oi gurias e gurias, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês uma pele iluminada só com produto Savon. E que pele, gurias? Eu já testei esses produtinhos, hoje eu vou reproduzir para vocês. Eu fiz uma pele que eu não acreditei que eu tinha feito ela com Avon, porque ela ficou muito bonita. Quando eu bati a fotografia, eu não imaginei que eu tinha feito aquela pele, sabe? Não pelos produtos, porque eu imaginei que ela ia ficar uma pele iluminada, mas não tão bonita quanto ficou. Então assim, eu quis pegar só produtos da Avon mesmo, tem até produtinhos que está parado. Eu vou mostrar para vocês e assim, vocês me desculpem se esses produtos não estão mais à venda. Mas a gente tem uma coisa legal, que a gente que é revendedora, e vocês que são clientes e quiserem algum produto, vocês podem nos perguntar se a gente tem esse produto pronta entrega, ou se de repente no site, quando a gente envia o produto, a gente procura ali na pesquisa, de repente ele ainda tem, tá? Mas a maioria dos produtos tem sim dentro da Avon. Eu estou falando isso porque tem produtos aqui que eu quero acabar de uma vez, porque eles já mudaram de embalagem, eles já não estão mais no catálogo, eu não vi mais eles no catálogo, então eu quis terminar com eles e eu pensei assim, eu tenho que fazer uma pele top, como vocês dizem, com esses produtos. E foi o que eu fiz, uma pele top, como diz a Carol Domingos. Vamos lá, eu já hidratei a minha pele com esse cremezinho aqui com óleo de girassol, tá? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, às vezes eu pego esse cremezinho e eu não quero passar em todo o rosto, eu pego só um pouquinho, tá? Assim, o dedo e eu venho aqui, ó, abaixo, aqui nas bolsinhas e eu venho e hidrato só aqui assim, ó, gurias. Porque para mim que tem essas linhas de expressão, faz toda a diferença, ó, tá? Tu já passou, ou também tu já passou o creme que nem eu fiz em todo o teu rosto e tu quer acentuar mais aqui a hidratação, passa só aqui assim, ó, ó, isso ajuda muito na preparação da pele a hidratar. Vamos lá, eu vou passar então esse primer aqui que é o Magix, ele já trocou de embalagem, ele não tá mais... Opa! Quero derrubar vocês. Ele já não tá mais no catálogo com essa embalagem aqui, mas eu ainda tenho ele. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e eu... ele é branquinho, vocês já devem conhecer a textura dele, tá? Eu vou pegar ele, ele é bem sequinho, bem denso, parece um cremezinho de pomada, sabe? E aí eu vou passar aqui assim, ó, bigode chinês e aqui, ó. Aí eu venho aqui e dou uma passadinha só nessa hora, nada mais. E eu tô passando e eu já sinto a diferença e o cheirinho. Que cheirinho gostoso desse creme, nossa, muito bom. Primeiro passo, né? Segundo passo, gurias, é esse aqui que é o iluminador em bastão. Eu comprei essa cor aqui, deixa eu ver a minha lupinha, né? Pra quem tá ficando assim com os olhos meio ruim pra ver as coisas. Esse aqui é o dourado glow, tá? Eu nunca consegui usar esse produto, não. Nunca consegui, ó. Ele tem bastão. O que que eu fiz? Eu passei ele em todo o meu rosto, ó. Passei mesmo e passei, ó. Olha, pra quem não sabia como acabar com esse produto, se a gente passar em todo o rosto, a gente acaba rapidinho. Eu passei ele assim, em todo o rosto. Com a esponjinha, descidinha, eu vim dando batidinhas. Não sei se precisava, mas eu fiz, tá? Tô mostrando pra vocês o que eu fiz com ele. Dei batidinhas aqui. Viu que eu passei em todo o rosto, até na testa. E aí, eu vou deixar ele secar um pouquinho. Na verdade, na verdade, ele não seca. Ele tá sempre umedecidinho assim. Então, pra secar ele, a gente tem que passar, vir com um pozinho, uma coisa pra secar. Mas deixa a pele absorver ele um pouquinho. Olha como fica iluminada essa pele. Olha só. Tá? Deixa a pele absorver um pouquinho ele. E aí, a gente volta com a base. Gurias, já deu uma sentadinha. Eu até sinto que ele tá até mais sequinho do que das outras vezes que eu usei. Tá? Tá bem sequinho, bem gostoso na pele. E a gente vai vir com a base. Eu queria muito usar uma base mais leve. Como a da Avon Truittal. Mas ela tem bem pouquinho. Nem sei se dá pra uma aplicação. Então, eu vou usar a Beige Escuro. Essa aqui é a Beige Escuro. Tá? Vou usar a Beige Escuro, que é essa aqui. Com algumas pitadinhas da Beige Médio. Ai, Tati, mas elas são idênticas. Mas se eu passo ela sozinha, só a Beige Médio, eu fico clara. E eu tô me achando que eu fico escura com essa. Então, vou misturar um pouquinho das duas, tá? Eu vou fazer assim. E aí, a gente... Eu vou botando assim, ó. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos não. As gotinhas em toda a pele, ó. Tá? Aleatória. Olha, como a cobertura dela é bem alta, a gente pode botar um pouquinho. E vou botar umas gotinhas da Beige Médio, tá? Ó. Olha como a gotinha pertinho dela, a gente consegue ver que ela é mais clara mesmo, ó. Tá? Mas não é muita coisa não, gurias. Não se preocupem. É bem pouquinho. Vou pegar a esponjinha e vou vir dando batidinhas, então. Ó. Tá? Batidinhas, ó. Dá a impressão que vai ficar muito clara pra mim. Mas não. Depois dá uma assentadinha. Dá até, parece que dá uma corrigidinha na cor. Depois que assenta, dá uma leve oxidada. Eu amo essa base. Se vocês quiserem, gurias, eu posso pegar produtos da Natura também. Que eu tenho produtos da Natura que a gente consegue fazer uma pele iluminada. Tá? Essa pele iluminada, tu pode usar à noite. Tá? Quer sair meio dia no sol de 40 graus? Pode sair também. Não tem problema nenhum. A gente dita horas e dias pra sair, ocasiões. Mas a gente tem que sair no dia e na hora que a gente tiver vontade de sair. X pele, né? Então, eu sairia, sabe quando? À noite. Eu sairia à noite com essa pele. Olha que linda. Dei uma... Batidinha aqui. E ela está pronta. Vocês conseguem ver? Vou ver junto com vocês. Vou pegar um espelho aqui. Porque eu, quando eu fiz essa pele, eu vi que ela ficou iluminada. Olha só o glow dela. Ó. Por causa do iluminador embaixo, gurias. Olha. Geralmente, essa base, ela fica bem sequinha. Tu não consegue ver brilho nenhum no teu rosto. Mas, olha só com o iluminador por baixo. Olha como ela ficou radiante. Ficou linda. Ó. Tá? Eu gostei bastante. Se tu tiver o líquido, tu pode passar. Se tu tiver um outro iluminador de outra marca, que tu não... Sabe como que tu vai acabar com esse iluminador? Passa antes na pele. Não tem problema. Passa em todo o teu rosto. Deixa dar uma sentadinha. E depois vem com a tua base. Agora eu vou deixar dar uma sentadinha. Ainda tá grudando essa basezinha. Vou deixar dar uma secadinha nela. E a gente já vem com o próximo passo pra nossa pele top. Gurias, eu tenho um pó aqui. Que até esse pó é da Roberta, tá? Tava terminando e ela quis comprar de outro e me deu esse pó aqui. Esse aqui é o bege médio. Tá? Ó. Iluminando já. O bege médio. E eu vou pegar o pincel bem fofo. E eu vou pegar esse bege médio e eu vou dar uma seladinha. Aqui, ó. Embaixo. Com ele. Tá? Aqui, no bigode chinês. Vou vir na testa. E agora eu termino de colocar em toda a face. Que estranho face. Todo o rosto. Toda cara. Ué? É cara a face, o rosto. Né? Ó. É isso aqui. Deu mais uma secadinha. Mas mesmo assim a gente consegue ver o glow, né, gurias? Olha aqui. Mesmo assim a gente consegue ver mais brilhoso, mais radiante. Por causa do iluminador que a gente botou embaixo. Bem igualzinha. Minha pele. Vamos para o segundo passo. O segundo passo. O segundo passo, terceiro, viu? A Rafa tá aqui do lado, tá me ajudando. Terceiro passo. O terceiro passo, a gente vai vir com iluminadores. Mas na verdade eu vou vir com bronzer. Eu gostei muito daquele que já tem resenha no canal. Tá? Ó. Já tem resenha. Eu gostei muito dele. Então eu vou vir com ele. E eu vou vir com ele com o pincel do Elfiber. Tá? Ó. E aí... Dá uma esfumadinha. Que coisa mais linda é esse produto. Que coisa boa quando a gente compra um produto achando que vai sentar no putom de pele da gente. Senta, né? O ruim é tu achar que vai sentar. Gurias, ele é muito fácil de espalhar. Ele é muito fácil de esfumar. Mas mesmo assim, nunca é demais, tá? Vai esfumando. Não tem problema. Nunca é demais. Ó. Vai esfumando. Olha que lindo. Olha aqui. Olha a diferença. Lindíssimo, né? Que delícia. Quando a gente acerta. Ó. Eu acho que ele fica muito bonito em todos os tons de pele. Tá? Já tem o vídeo dele aqui no canal. Mas eu acho que numa pele bem clarinha tem que ter cuidado, tá? Aqui ó. Já dei uma... Já dei uma vacilada aqui. Já ficou bem marcado. O bom é que ele esfuma muito fácil. Esse que é o bom. Aí com esse pincelzinho do Elfiber eu já vim já pra ele ficar bem leve. Olha que bonito. Olha que lindo, Gurias. Tá? Daí eu vou botar um pouquinho aqui. Na raiz do cabelo, ó. Pra devolver o contorno. E aqui assim. Ficou bem marcadinho aqui, né? Ai, ai, ai. Mas viu que a gente dá uma esfumadinha e já deu. E eu vou contornar o meu nariz também. Porque eu acho que fica bonito. Ó. Eu pego desde aqui de dentro. Ó. Tá? E vou trazendo acima do nariz. Não é nem na lateral. É acima mesmo. Dou uma descidinha aqui. E vou pro outro lado a mesma coisa. Faz a voltinha aqui, ó. E fica acima do nariz. Ó. E dá uma descidinha aqui pra lateral. Aqui no nariz a gente faz um Vzinho. Ó. Olha. E já faz toda a diferença. Ai. Eu amei tanto essa pele quando eu fiz. Por isso que eu quis trazer pra vocês. Agora a gente vai... Eu botei todos os produtos aqui em cima, tá? Agora a gente vai pra esse iluminador lindo, maravilhoso. Esse iluminador aqui é fantástico. Ó. Eu pego um pouquinho assim com o pincel deitado. Eu vou tirar um pouco do excesso. E eu vou vir aqui, ó. Ó. Com a mão bem levinha. Eu deposito ele aqui em cima. Mas eu venho dando uma esfumadinha com o produto, tá? Ó. Trago ele. Dou uma esfumadinha com o produto. Olha que lindo. Olha aqui. Nossa. Esse iluminador é a mais nova paixão do momento. Então, agora eu vou fazer a minha sobrancelha, passar uma máscara de cílios e eu já venho mostrar essa pele maravilhosa pra vocês. Então, gurias. Essa é a pele. Eu amei essa pele. É a segunda ou a terceira vez. Eu acho que é a terceira vez, na verdade. A primeira vez eu não usei produto por baixo, mas eu queria testar com esse iluminador por baixo, antes da base. E eu gostei bastante. E esse é o resultado final pra vocês. O batom que eu tô usando é o rosa vinil. Eu amo esse batom. Não é a primeira vez que eu coloco ele quando eu tô com uma maquiagem assim, nada. Eu coloco uma corzinha nos lábios. Eu sempre coloco esse rosa e eu gostei. Olha esse iluminador, gurias. Que coisa mais linda. A pele ficou muito bonita. Ela ficou muito iluminada. Mesmo quando eu tava passando os produtos, a gente conseguia ver que aquele brilho, a base não tirou aquele brilho. E aí o resultado final a gente vem com esse iluminador maravilhoso e a pele fica assim, muito iluminada. Quem quiser usar essa pele à noite, eu acho que ela é bastante pedida pra noite. Eu acho que tu não vai errar colocando essa pele bem iluminada à noite. Se tu tiver com o ombro de fora, tu pode colocar o iluminador assim que eu coloquei no ombro. Ele também fica muito bonito. E se tu quiser usar meio dia num só de 40 graus, tu pode usar aí. Vai de ti, né, gurias? Eu ainda não fiz essa experiência. Mas se tu se sentir bem pra sair assim num calorão, sem problema. Tranquilo. É a gente que decide em que hora e em que ocasião a gente usa a maquiagem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueça do meu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.